O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós. Estrada Velha de Juquitiba, dá um gás aí. A prefeitura veio aqui e tapou aquele buraco gigante que estava aqui. Observem, olha aí. A prefeitura fez o serviço do Estado, né? Como o Estado não está nem aí para a Estrada Velha, o DER, Departamento de Estrada e Rodagens, que fica situado em Cotia, o responsável tanto pela Estrada Velha como pela SP57 lá no Jardim, estrada lá do Parque do Gugu, não está nem aí para nada. A prefeitura que teve que vir aqui e tapar o buraco aí, que estava cada vez ficando maior aí, impedindo os carros de passar ali e assustando os motoristas. Portanto, a prefeitura resolveu o buraco gigante que estava aqui na Estrada Velha. E aí E aí Obrigado.